Ah, vem mais! Ai, ai, ai Agora chegou! Agora chegou! Agora chegou! Agora chegou! Vai! Aí sangrando, eu acho que é isso, viu? Você não dá fio nada ainda! Eu acho bonito! Esse galo aqui já tá fazendo esse galo cabelo Eu tô dizendo que esse galo é o cão e a cachorra corre dentro compte last Mighty terrível ônibus ele Tchau, tchau, tchau.